Bom dia, Fábio Roberto. Bom dia, Paulo Leonardo. Volto nesse programa para fazer a minha participação, dizendo de que hoje eu quero falar um pouco do mandatário de Ilhéus, ou seja, do prefeito Jabes Ibeiro. Todos sabem que Jabes Ibeiro nasceu em Itabona e não é nenhum demérito nascer em Itabona, nem cidade nenhuma. Até porque Ilhéus é uma cidade hospitaleira e acolhe sempre todo qualquer concidadão. Ora, o que nós queremos dizer é de que Jabes, assim que chegou aqui em Ilhéus, há muitos anos, chegou com humildade, com simplicidade, com vontade de ajudar a cidade a ser desenvolvida. No entanto, esse rapaz que já foi pastor, professor de cursinho, professor universitário, é bacharel em direito, nunca divulgou, simplesmente caiu nos ídolos de 1980 nas graças de algumas pessoas da era do cacau. E essas pessoas resolveram colocar o Jabes Ibeiro na política e chamou ele para dar um apoio. O Rui Tatu, o Antônio Olímpio, na época, o Jorge Viana, dentre outros. É que, assim que esse rapaz chegou ao poder, mudou radicalmente. Traiu todas as pessoas que haviam lhe apoiado para prefeito. E, pasmem todos, fez no primeiro governo uma administração razoável. Agora, a partir daí, formou ele um grupo que nós temos certeza que é um grupo que, em termos proporcionais, é igual ou pior do que está aí do PT a nível nacional. E isso é muito grave, é muito perigoso para a nossa região, em especial para a nossa cidade. O Jabes Ibeiro precisa entender que o povo não se deixa mais enganar. E os políticos experientes que aprenderam com o tempo também não vão permitir mais ele continuar mentindo, continuar enganando. Nós estamos aí agora, depois de ele passar vários anos revezando a administração pública com Antônio Olímpio, veio o Valderico, o PT de Ilhéus, através do vereador Alisson Mendonça, que se diz paladino da moralidade, conseguiu a cassação do prefeito Valderico depois de que ele, juntamente com Zé Rinaldo Sena, havia denunciado um esquema de mensalinho. e o que foi que deu por Valderico e o Zé Rinaldo ter denunciado o mensalinho? Valderico foi cassado pelos vereadores que estavam com os nomes envolvidos nesse escândalo que a cidade toda se recorda. Ora, Valderico, por não ter experiência política, se deixou levar por algumas pessoas que ele colocou na administração, que, lamentavelmente, levou ele também em parte para o abismo. Mas, porque ele não quis mais continuar no poder, entrou o seu Nilton Lima, que está aí agora também envolvido com mais um escândalo agora, o escândalo das cinquentinhas. Então, está provado de que Ilhéus está paralelamente no mesmo nível em termos proporcionais, repito, que os escândalos envolvendo pessoas do alto escalão a nível nacional. Portanto, o que o povo de Ilhéus quer é saber se o prefeito tem ainda intenção de continuar governando ou é melhor ele ceder o espaço para o vice para ver se o vice faz alguma coisa. O povo de Ilhéus não suporta mais isso. O povo de Ilhéus está cansado da administração de Jabes e Beiro. Por isso, eu quero chamar a atenção de todos para que possamos fazer em breve uma manifestação monstruosa envolvendo os professores, os servidores públicos de outros segmentos da prefeitura para mostrar à população Ilhéus o descaso, o desrespeito que vem acontecendo. Nós sabemos de algumas coisas que vem acontecendo desde o início dessa administração do prefeito Jabes Ribeiro de que ele é tão astuto que ele conseguiu a terceirização da saúde mesmo antes da aprovação no Congresso Nacional dessa terceirização. Nós temos conhecimento que tem aí algumas cooperativas operando em alta e é por essas e por outras que o município não tem uma saúde a contento para os seus municípios. Portanto, companheiros, está chegando a hora do vamos ver que é governar continua no poder não quer deixe o poder. Jabes, quem está falando aqui é uma pessoa que reconhece que errou ao lhe apoiar ao se deixar enganar por você é uma pessoa que contribuiu efetivamente para isto que está acontecendo mas eu consegui me redimir a tempo eu consegui tomar uma posição não digo radical mas com consistência no sentido de recuperar o tempo perdido que você está fazendo o povo de Leos passar. agradeço a todos e amanhã voltarei se Deus permitir com o nosso comentário. Obrigado.